E por falar em eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso irá interditar um trecho da Avenida do CPA neste fim de semana. O TRE realizou a última reunião com magistrados e servidores antes do pleito. Oliveira Júnior tem todas as informações. Vamos ver. Através de uma videoconferência, 68 juízes eleitorais de todas as regiões do Estado, o presidente do TRE, discutem os últimos detalhes antes das eleições do próximo domingo. Pela internet, os magistrados tiram dúvidas, debatem a legislação eleitoral e orientam sobre as normas a serem seguidas no pleito no dia 15. É a última reunião estratégica com os magistrados que nós realizamos frequentemente. E nós estamos tratando aqui dos planejamentos finais, não somente das cerimônias de carga e lacre, mas também a logística de atuação e de segurança na véspera e no dia da eleição. O juiz auxiliar da presidência também lembra que nesta quinta-feira chega ao fim o horário eleitoral no rádio e na TV. No último dia nós temos a remanescência de alguns tipos de propaganda eleitoral que são permitidos até na véspera da eleição. Lídio Modesto ressaltou que seguindo a orientação do TSE, os indígenas não serão obrigados a votar. Nós temos uma orientação após uma reunião entabulada entre o TSE e a FUNAI a respeito das aldeias indígenas, que nós devemos levar o direito do voto para todos aqueles indígenas que pretendem realizar o exercício cívico e escolher os governantes. Entretanto, a recomendação que o TSE nos deu foi que nós devemos obedecer o princípio da autonomia dos povos previsto na Constituição Federal, em havendo alguma situação de que alguma aldeia indígena pretende, em razão da pandemia, não votar, esse direito pode vir a ser respeitado. E comentou sobre o risco de Mato Grosso registrar um novo recorde de abstenções devido à pandemia. A pandemia não será um impeditivo para que o cidadão eleitor possa se dirigir à sua sessão eleitoral e votar. Tanto é verdade que basta você andar em qualquer horário do dia, em qualquer período do dia pela cidade, que você vai ver pessoas aglomeradas levando suas vidas normais, participando de festas, indo para belezas naturais do estado de Mato Grosso, que é uma riqueza incrível, nos bares, restaurantes, você não vê mais isso. Então, eu entendo que a alegação de que a pandemia ainda persiste não é impeditivo do eleitor se deslocar e votar. Devido à transferência do local da apuração do Centro de Eventos Pantanal para a Casa da Democracia, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, a avenida do CPA será interditada neste final de semana, principalmente no sábado, no sentido Centro-Barro, e no domingo, nos dois sentidos. Nós deslocamos a apuração e totalização dos votos do Centro de Eventos de Pantanal para a Casa da Democracia e a sede do TRE. Portanto, houve um desenvolvimento de um planejamento orgânico de segurança e foi recomendado pelas forças de segurança que a avenida deve ser fechada no sábado e também a que sobe Centro-CPA, Centro-Bairro, e no domingo, totalmente, a que sobe e a que desce, Centro-Bairro, Bairro-Centro. Legenda Adriana Zanotto